Oi pessoal, tudo bem com vocês? Helena do Mundo do Steel Frame aqui na segunda parte da nossa visita a uma obra de Steel Frame onde a gente está fazendo a expansão da escola. Olha que legal o segundo pavimento. Vocês estão vendo? Super divertido. Antes a gente olhou toda a parte de baixo, parte de acabamento cementista. Mostrei como que é a estrutura da escola hoje em dia, como é que ela é por dentro. Ou seja, a gente tem uma obra com paredes de bloco de concreto, ok? Vamos subir e vamos entrar na obra pra ver como é que é. Antes disso, eu quero dar uma mostradinha pra vocês como é que está a fachada e como é que é esse encontro. Então, ali a gente já consegue ver o prédio original e ali a estrutura de Steel Frame sendo construída em cima do prédio e em cima da laje que já existia. Vamos começar. Escadinhas de Steel Frame. E aqui chegamos na nossa obra. Como vocês podem ver, os painéis já estão todos locados, as tesouras estão todas encaixadinhas e bonitinhas. A gente tem visores internos, porque a gente tem muita sala de aula na escola, né? Então a gente tem algumas janelinhas internas. Essa é uma maneira super simples que você, tipo assim, trabalha junto projeto de arquitetura, projeto de estrutura e projeto de instalações. Aí você vai me perguntar, Helena, eu preciso saber disso tudo? Sim. Se você faz obra de Steel Frame, você precisa sempre fazer quase uma compatibilização. Porque se você não pensar nisso tudo, você vai ter que recortar e fazer a sua obra durante. Vamos continuar vendo mais alguns detalhes? Aqui a gente tem um super vão, que é onde vai ter uma escada com uma pele de vidro, então vocês veem. A gente consegue fazer o Steel Frame com pele de vidro. Quando ele estiver pronto, eu vou estar mostrando para vocês. Essa é uma obra que a gente está trabalhando todo com posteamento externo de USB, mas cimentícia. As lãs de vidro ali para o isolamento externo, porque a gente já vai estar botando já já. E aqui botaram um USB provisoriamente, tá? Não vai ser telha de shingle, infelizmente, vai ser telha de sanduíche, que a gente vai estar colocando. Mas aqui a gente botou só para não chover nesse pedacinho. Vou mostrar agora para vocês um telhado que vai ficar muito legal. Quando estiver pronto, eu vou vir aqui só para mostrar para vocês. Vai ser uma clara boia de vidro, onde a gente vai ter um pedaço com telha, um pedaço com vidro, um pedaço com telha, um pedaço com vidro. Olha só que legal. Deixa eu mostrar só a estrutura. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele é inclinado. A gente vai revestir essas trelices depois, vai fazer umas caixas de drywall com um tipo de iluminação. Vai ficar super bonito. E a gente vai ter um pedacinho telha, um pedacinho vidro, um pedacinho telha, um pedacinho vidro. E aí a gente vai fazer esse pátio central do ambiente. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pátio central do ambiente da escola. Todo com uma iluminação natural. Olha só que bacana. Como vocês podem ver de novo, ó, sempre a gente trabalhando com manta asfáltica entre o steel frame e a concretagem. Mais uma vez. Isso não é impermeabilização, gente. Isso promove o quê? A proteção contra corrosão. Para os perfis não terem problema de corrosão no futuro. Então sempre, embaixo de toda a guia de painel e o concreto, você tem que colocar a manta asfáltica. Ela não precisa subir pelas laterais, igual várias pessoas falam, tá? Só para vocês saberem. Tá vendo? Então a gente tá longe e tudo de bonitinho. Aqui a gente tem o nosso sistema, né, de laje seca. Onde vão ficar as caixas d'água, vocês estão vendo lá de técnica. Elas estão um pouquinho molhadas, que andam chovendo e o pessoal ainda não fez em primeira impressão. Mas não tem problema, ok? Ele vai secar e voltar a funcionar da mesma maneira possível. E você tá vendo que por causa do vão grande a gente teve que trabalhar com alguns excedores laterais do montante? Aqui, ó, você tem a treliça e o montante é parafusado em toda a lateral. Isso ajuda a reforçar. Você não precisa aumentar a altura da treliça. Você só precisa parafusar muito bem, ok? Esse montante na lateral. Não adianta você botar o montante e não trabalhar com vários parafusos. O que é legal de vocês repararem e olharem nessa obra? Apesar de ser uma obra térrea, simples, ela tem alguns detalhes em que a gente tem calhas embutidas. É um telhado com platibanda, ou seja, o telhado não aparece. E a calha, ela tá pra dentro da edificação, ela tá pro meio da edificação. Ela não tá junto da platibanda, tá? Vou mostrar pra vocês o detalhezinho que a gente fez. Então, ó, vocês estão vendo que legal o detalhe que a gente faz pra tesoura do telhado receber a calha. Você tem a tesoura normal, tradicional, com equipamento feito em perfil cartó lá em cima, vocês estão vendo. E aqui a gente na própria tesoura já faz um buraquinho pra receber a calha. Simples assim, né? De ela encaixar e todas as tesouras vão mantendo esse dentezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.